Então, hoje o senhor disse que viu uma festa democrática. O senhor viu uma festa democrática domingo ou o senhor viu os fascistas de camisa verde gritando anauê lá na rua? Olha, eu fui em todas as manifestações políticas no Brasil nos últimos 40 anos, inclusive no tempo da ditadura. No tempo da ditadura eu fui 17 vezes para a cadeia e fui para o pau de arala na mão do Ustra. Eu não sou fascista e nem sou antidemocrático. Eu estava no domingo, foi a maior manifestação popular que eu já vi na minha existência. Foi a maior manifestação popular da história do Brasil. Lá havia de fato um ou outro carro de som que eram carros de sons que tinham palavras de ordem de direita. Mas a maioria dos carros de sons que eu vi estava ali em cima do carro de som, L Bicudo. Chamar o L Bicudo de fascista é brincadeira. Miguel Reale, Júnior. Pelo amor de Deus. Mas, 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 não me perdoe. Não, não, deixa eu terminar, deputado. Por favor, por favor. Não fica nervoso, deputado. Calma aí, vamos numa boa. Então, veja bem, foi uma manifestação muito grande de muita gente. Não era rico só que tinha lá. Tinha muita gente da periferia que eu conheço que estava lá, certo? E não houve um empurrão, não houve nada. Quer dizer, nós temos que respeitar as posições das pessoas. Tem uma parte do Brasil que é maior que não quer mais o governo da Dilma e do PT. E uma parte do Brasil que é menor que defende o governo Dilma e PT. Isso é da democracia. Dizer que a justiça está perseguindo o Lula e o PT é brincadeira. As ações do Moro são todas elas respaldadas pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o Lula falou que o Supremo Tribunal Federal é um banco de acovardados. Tenha paciência. Oito ministros dos onze que tem lá foi ele que nomeou. Ele nomeou acovardado? Então, eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado também, de dizer que todo mundo está perseguindo o PT. Alguma coisa o PT fez para que esteja todo mundo contra o PT. Agora, vamos ver o que o PT fez, de fato, para receber esse tratamento.